Eu pus não a física, mas a energética. A questão da energética, na base de tudo, a física praticamente ignorou e coloca a energética vindo da matéria e não a matéria vindo da energética. De maneira que o que fizeram na ciência está destruindo a humanidade. A sociedade que coloca toda a base na questão da vida material, a humanidade está usando a matéria, tirando a energia da matéria, que é o mínimo que existe na matéria. Na matéria é o resultado de uma parte da energia, portanto, usando a eletricidade, a gasolina, tirando toda a energia do mundo através da matéria, está destruindo a humanidade. Então, essa ideia, a descoberta que nós fizemos, mostrando o seguinte, que não só a questão da física errada, colocando o inverso, a energia vindo da matéria e não a matéria vindo da energia, é uma ideia errada que a ciência trouxe, então, um país. Não tanto como o nosso, mas o país americano, ele usa a questão da eletricidade de um modo assim intenso em todos os setores. Então, se um dia parar com a questão das hidroelétricas, com o uso da matéria para tirar a energia, aquele país para. Por isso que o americano, em geral, não aceita bem essa ideia. Mas o pior é que ele não aceitando, está destruindo o próprio país e os países em que eles vão colocando, vamos dizer, os aparelhos dele, o carro, por exemplo, o carro usa, não é a energia certa, mas o carro usa a gasolina que dá um pouquinho só de energia. Ou então os motores, qualquer motor tira a energia da matéria. Então, essa inversão está acabando com a humanidade. Então, o pessoal pensa, mas o que acontece? Então, como é que a gente vai fazer? Vai, a descoberta a gente já fez. Por exemplo, esse motor, o ventilador, é de energia ressonante. E aí, 70, 80, 90% da energia que emite capta do ar. Não é energia que capta da eletricidade, que tira, por exemplo, da matéria, do material, e estraga a humanidade. Pelo contrário, esse nosso ventilador traz a energia certa substancial que alimenta, que faz crescer as plantas, faz crescer a saúde. É uma energia criativa e não destrutiva como a energia que foi usada até agora. Quer falar um pouco? Sim, doutor Kepp. Não sei se o senhor sabe, mas existe um dado da Agência de Energia Europeia que diz que, de toda a energia elétrica produzida pelas usinas no mundo, 47% é destinado a motores. 47%, é quase metade da energia do mundo vai para motores. Então, quando... E nós estivemos, na época, doutor Kepp, na China, participando de um congresso chinês oferecido pelo governo chinês. E nós fomos uma das únicas empresas estrangeiras que participou desse congresso. Tinha mais de 2 mil empresas. E lá eles disseram que a política da China é reduzir o consumo de energia elétrica dos motores. E eles falaram que se a gente conseguisse reduzir de 3% a 5% o consumo, eles seriam capazes de eliminar três usinas do tipo de Itaipu, de funcionamento. 3%, doutor Kepp. E o Kepp Motor, ele chega a economizar às vezes 50%, 60%, 70%, 80% de energia. Imagina a quantidade de energia que a humanidade economizaria e passaria a usar para o desenvolvimento e uma energia limpa se passasse a usar o Kepp Motor ao invés desses motores elétricos convencionais. É impressionante esse dado. E o pior é que a energia que usa atualmente tira, vamos dizer, os motores que usam em todo sentido ultimamente, tira também a energia nossa. E nós estamos, assim, morrendo cedo por causa disso. Estamos tendo doença por causa disso. A energia elétrica, né, doutor Kepp, como o senhor explica bem, ela é uma energia desequilibrada. Então, ela retira o equilíbrio da gente, da natureza. E a energia magnética ressonante desse motor é o oposto. Ela está de acordo com a natureza e ela fornece energia magnética para a natureza. Então, esse tipo de motor é um motor a favor da saúde, do bem-estar. E o outro motor tira o bem-estar e a saúde. Então, esse ventilador, por exemplo, né, ele traz a energia essencial para o ser humano que usa esse ventilador. ao contrário, né, ele, em vez de sugar a energia nossa, como a eletricidade faz, ele traz a energia do ar, né. É difícil, né, uma pessoa perceber, mas a questão, por exemplo, do fogo, né. Então, o pessoal pensa que o fogo, qual é a ideia, né, da ciência atualmente, né, do Einstein, que o fogo é a velocidade da luz ao quadrado. Então, que tudo que tem uma velocidade da luz ao quadrado pega fogo, não é assim, ao contrário. O fogo vem que quando há uma velocidade muito grande de um motor, ele capta, vamos dizer, essa energia, assim, muito forte, que é uma energia, assim, vamos dizer, de fogo mesmo, e que praticamente incendeia. Então, o fogo vem também da energia essencial que nós temos, como é que o Newton chama, né, energia escalar. Então, essa energia escalar, assim, usada, por exemplo, no sol, né. O sol que tem, é um astro que tem uma velocidade fantástica, né. Então, essa velocidade que ele tem cria uma aurela, assim, clara, né. Fogo, então, a questão da claridade vem da, vamos dizer, da captação da energia essencial que existe no ar. Então, o brilho do sol, né, doutor Kep, vem por esse movimento do sol que ele fica captando essa energia do espaço e transformando essa energia em brilho, aquele brilho e o calor, né. Então, nós estamos mostrando que a ciência, em geral, é uma ciência anticristã, vamos dizer. Que o anticristo não está por vir. Já está aí há quantos séculos, né? Dois, três, quatro, cinco séculos que a ciência foi criada eliminando o mesmo Deus. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado.